...entregou dinheiro vivo a Lula. O calor do verão queima plantações e destrói verduras. Pacientes recebem remédios contra a hepatite C depois de quase um ano de espera. E na série especial, o poder do toque na pele que melhora a saúde de todos, de idosos a bebês. Olá, boa noite pra você. O senador eleito, Flávio Bolsonaro, diz em entrevista exclusiva ao Jornal da Record que estava sendo investigado e que teve o sigilo quebrado ilegalmente. Ele ainda apontou outras falhas na investigação sobre as movimentações de seu ex-assessor, Fabrício Queiroz. Senador, obrigada pela entrevista. Por que o senhor foi ao STF pedindo para suspender as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, já que o senhor só é citado, não é nem investigado? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela Record. Me dá essa oportunidade de resgatar a verdade sobre os fatos diferentes do que tem acontecido em outros feitos de comunicação. Bom, no dia 7 de janeiro, eu fui intimado pelo Ministério Público para comparecer até lá e prestar os agradecimentos. Então, eu enviei o meu advogado para que tomasse ciência de que condição eu estava indo para ser ouvido. Foi quando um membro do Ministério Público disse, olha, ele está vindo na condição de investigado. E trouxe para mim a cópia dos autos. Eu queria saber o que é que estava acontecendo. O senhor não sabia que era investigado? Eu sabia. Até então, não sabia que estava sendo investigado. Só que não apenas não sabia. E quando eu tive acesso aos autos, eu descobri o seguinte, que o Ministério Público já estava me investigando ocultamente desde meados do ano passado. Espera aí. E além disso, de forma, utilizando vários atos ao longo desse procedimento, ilegais também. E pior, descobri que o meu sigilo bancário havia sido quebrado também de forma ilegal, sem a devida autorização judicial. Quer dizer, sequer o Ministério Público buscou a jurisdição competente, o TJ do Rio de Janeiro, ou o órgão competente que fosse, para ter autorização para continuar a fazer isso. E eu estou há muito tempo querendo esclarecer. Eu sou o maior interessado em esclarecer isso tudo. Agora, quando eu me deparo com isso, eu falo, peraí, estou em busca da verdade ou alguma outra coisa? Quer dizer que só porque eu sou filho do presidente, a lei não vale para mim? Eu não quero privilégio nenhum. Nunca usei das prerrogativas de deputado para nada. Agora, eu quero ser tratado dentro da lei e dentro da Constituição. Porque a gente vai jogar um jogo de futebol e aí o seu time pode fazer gol de mão. E eu tenho que aceitar? Quer dizer, a regra tem que existir. A lei tem que existir para todo mundo. Não estou me escondendo atrás de foro nenhum. É uma questão muito simples. O Ministério Público deveria, ao tomar conhecimento, que eu fui eleito senador, e eu repito, não estou usando de prerrogativa nenhuma, é o que está na lei. Ele deveria ter informado isso ao Supremo Tribunal Federal, que conforme decisão do próprio Supremo, é o órgão competente para dizer, olha, essa investigação tem que ficar no Rio de Janeiro, ou essa investigação tem que ficar em Brasília, para aí sim dar prosseguimento nos demais atos da investigação. Então, a ideia de fazer isso foi simplesmente para que cumpríssemos essa obrigação legal, estivéssemos obedecendo o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sua decisão sobre o foro, sobre qual foro competente, que está escrito que eles têm que analisar caso a caso qual é a competência. Então, nada mais do que consultar o órgão competente, é o que está dentro da lei, o que o Ministério Público deveria ter feito de ofício e não fez. Então, não estou me escondendo de foro nenhum, não tenho nada para esconder de ninguém, não me preocupo com a investigação de quem quer que seja, aonde o Supremo determinar que eu tenho que ir para prestar os devidos esclarecimentos, eu vou fazer. Se for no Rio, vai ser no Rio. Se for na Procuradoria Geral da República, sem problema nenhum. Se eles acharem que tem alguma coisa que eu preciso esclarecer lá na PGR, eu vou sem problema nenhum, não tenho nada a esconder de ninguém. Agora, eu exijo, como qualquer cidadão desse país, que a lei valha para mim também, que a Constituição seja respeitada para mim também. Não é porque eu sou filho do presidente que eu tenho que ser alvo de um procedimento que não está respeitando a legalidade. Agora, o senhor foi ao Supremo para poder questionar justamente porque o senhor tem foro. No entanto, o senhor... Não é porque eu tenho foro, na verdade, é um questionamento, é uma obrigação que a própria decisão do Supremo, dada há pouco tempo, exige. Agora, o senhor é contra o foro. Tem que parar. Eu sou contra o foro. Agora, não é uma escolha minha. O foro é por prerrogativa de função. Então, querendo ou não querendo, eu tenho que entrar com o remédio legal no órgão competente. Se eu entrasse no TJ, por exemplo, não é o órgão competente, tinha que ser lá. O STF é o único órgão que pode falar qual é o foro. Então, não estou me escondendo de nada. Não estou defendendo foro privilegiado nenhum para mim. Repito aqui, eu vou aonde tiver que ir para esclarecer qualquer coisa. Eu sou o maior interessado. Agora, o senhor acha que essa atuação do COAF é uma tentativa aí de um terceiro turno das eleições, uma tentativa de prejudicar o governo do seu pai? Olha, eu não sei de onde está vindo esse direcionamento, mas eu não tenho a menor dúvida que comigo está tendo um tratamento diferenciado. Por que com todos os outros parlamentares que também têm assessores numa situação similar, que não é igual, porque a minha situação é diferente, não tem nada comigo, não era eu investigado, descobri agora, mas a movimentação ativa tinha sido, na conta do meu ex-assessor, por que não tem o mesmo tratamento com os outros? Quantos assessores de outros deputados já foram intimados? Quantos já foram ouvidos? Então, eu não quero privilégio nenhum, eu estou insistindo nisso. Eu só quero ter um tratamento dentro da lei, isento, mais nada. O senhor está me dizendo que teve uma quebra de sigilo, então? Teve quebra de sigilo, está lá a movimentação, quanto entrou na minha conta, de que forma, quanto eu gastei de cartão de crédito, quanto que saiu, quanto que eu recebi de salário. Olha aí, eu estou sendo investigado desde meados do ano passado. Repito, o Ministério Público não tem que me informar que eu estou sendo investigado, mas a partir do momento que eles me trazem para dentro disso e me omitem, ocultam qual é a verdadeira situação que eu estava sendo investigado, é uma contradição. Porque até então o Ministério Público vinha dando declarações de que eu não era investigado, era só meu ex-assessor. Quando a gente pega os autos, a gente vê que está mentindo. Então, é assim, eu só quero a verdade, mais nada. Agora, o senhor acha que o seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, já deveria ter prestado os esclarecimentos? Porque ele já foi chamado algumas vezes, não compareceu e isso acaba criando uma certa comoção em torno desse assunto. É, há uma exploração em torno desse assunto, porque ele é o pivô disso, o meu ex-assessor. Agora, eu não tenho culpa se o cara teve um câncer e teve que tratar isso de uma forma emergencial, urgente. O cara está lá no hospital, vai começar a quimioterapia, não sei quando, também fico sabendo pelo jornal, pela imprensa, que eu não tenho mais contato com ele. Eu nem posso ter contato com ele, senão vão acabar falando que eu estou combinando versão. E eu não quero nada disso, eu quero transparência. Agora, eu quero transparência com respeito dentro da lei. Agora, óbvio que quanto mais ele demora, mais me prejudica. Eu continuo essa espada sobre a minha cabeça, como se eu tivesse alguma responsabilidade por atos de terceiros que eu não tenho. Ele é uma pessoa, eu sou outra. Eu não tenho a menor condição de saber o que as pessoas no meu gabinete fazem da porta para fora. Imagina, quantas pessoas que trabalham ali comigo, que prestam serviço direitinho, todo mundo trabalha no meu gabinete. Essa versão absurda que estão dando de funcionário fantasma é mentira. Aqui na Assembleia, como no meu gabinete, como no de qualquer outro deputado, de qualquer outra repartição pública, não há uma dedicação exclusiva àquilo ali. A pessoa pode ter um comércio fora ali do trabalho da Assembleia, do meu gabinete, pode ter uma outra atividade. Não tem problema, não há nenhuma ilegalidade nisso. Ela pode trabalhar, me trazer o trabalho para o retorno político, o fruto político do trabalho dela, e ela exercer uma outra atividade, complementar sua renda de uma forma legal. Então, insistem o tempo todo com a versão que é mentirosa. Ok. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de restabelecer.